Chegamos no Pistol, chegamos na hora aí, né? Redcams e lá, eles são peligrosos, a Redcams de Newton, Davi Deus e não zera, adesão e ele, com tiseira, muito obrigado, e lá este, de Luchov, Nas, Meir, note-se ele, como assim? Um salve, estou bem. Sou do RS e está F aqui, uma colega da empresa perdeu tudo dentro de casa, saiu só com as roupas do corpo e estamos ajudando, ela compra as coisas para a mobiliária. Tá, eu posso, é Foller, como é que eu posso ajudar vocês? Salve Frango Assado, o Teraboy, o Cauês, o Jota, Jota, o Gamer, o Shell, o Fábio, bora bestia, bora bestia nada, cara. É, fi, uma boa tarde aí para Matilha, a torcida aí da Redcams, né? Salve Matilha, estamos juntos, brigado com os nove meses, consegue ali, Tomazinho, quatro contra um, agora finalizado, dois a zero, último round para os senhores apostarem, hein? Hoje aí, vamos acompanhar, esse jogo vai acabar que vai dar para acompanhar quase, eu acho que full, né? Acho que full. Obrigado por os vinte e dois meses, né? Ao mesmo tempo aí, rolando alguns jogos, né? Mas, um salve. O próximo jogo, depois desse, que a gente vai acompanhar, tudo depende, né? Se aqui vai ser dois a um, se vai ser dois a zero. As dezoito horas, temos Imperial e La Bestia, Imperial e La Bestia, às dezoito horas, jogo aí, né? A outra quarta de final, valendo aí. Olha, o Hartzão, Davideus, será que a massa Redcams é o mesmo esquema ali, né? Do fluxo, no sentido de entrar um jogador muito forte ali, né? Coldzera chegou, forte, somando, juntando todo o teamplay aí, é três a zero DCT, né? Três a zero DCT. Cadeiras vermelhas F? Nada, tá aí, velho, estamos nas cadeiras vermelhas aí, tá tudo, tudo redondo, não tá? Tá tudo redondo, velho. Um salve para quem tá aí nas cadeiras vermelhas, estamos juntos, viu? Gaules, o Ian falou que tuas músicas são ruim, F. Um salve o réu, o PJ, o Marcelo, o Aki falando que o fluxo ganhou, o Lucas, o Fix Gamble, o Chaveiro Salgado. Não é um não é dois, é seis meses. Ô, tamo junto, muito obrigado, viu? Cadeiras vermelhas é aquela parte do estádio toda quebrada, mas é onde fica os gente boa e os malucos perdidos, que é isso, é isso que quebraram, então, velho. Pô, que isso, cadeira é o camarote, 4K, full HP, nossa, todo, pô, você tá louco, velho. É a parte burguesa aí, né? Essas cadeiras vermelhas aí, alta burguesia, velho. Altas polegadas, né? Redcandes 3x0, beleza. Muito obrigado, viu? Tamo junto, não dá pra apostar no camarote, mas é porque não tem o YouTube, ele não tem algum, esse sistema de ponto, tal, né? Os galpões. Mais um dia vai ter, quem sabe, talvez, um salve, tamo junto, tamo junto, muito obrigado, viu? Menor que seis, menor que seis. Olha aí, Meyer, 3x3. Davi, Deus, ó. Ai! Ele tá vindo. Salve. Bomba plantada. Tomou ali, coldizeira consegue, Luchov também. Tomazinho, Luchov, somente agora o Tomazinho, ele é cletizeira esse rapaz, viu? Olha ele. 3x1, eu tô falando, velho, eu tô falando, eu conheço a peça, velho. Coloquei o membro do YouTube em você, tamo junto, viu? Pode colocar aí à vontade, né? Quem aí está com o membro a ser colocado aí, tamo junto, viu? Muito obrigado, né? O Rec, o Bano. Hoje, a gente tem aí, né, uma mistura, várias coisas aí acontecendo, muitas coisas ainda harão de vir, né? Opa, Gal, manda um salve para o Nicolas, pede pra ele me pagar o que deve. Salve, Nicolas, tamo junto, pague o que deve, né? Não é muito mais, né? Foi mentira, velho, porque a gente jogou 3 horinhas de maio e já tamo mais tempo no CES. Não, não, a Giota aí tá banindo. Vocês falam que eu não bano, aí agora fala que tá desbanindo. Hora, hora, né? Hora, hora. A gente tá aí, velho, no pupurri, né? No pupurri aí, velho. Hoje aí, vamos fortalecendo. O que dá, né? O que dá aí o CS Nacional também. Temos aí, já transmitimos, Fluxo e Odic pela Thunder, né? Thunderpick. Agora, a gente tem aí, CNAs. CNAs aí, ele tá cada vez mais aí, né? Soltinho lá, bestia. Temos uma CBCS. Daqui a pouco a gente tem Thunderpick. Pra fechar o dia, a gente tem aí, né? ESL Challenger. Soulf America. É. A gente se diverte. Tamo junto, muita força aí, né? Todo mundo aí, todo mundo do Sul. Como é que tá, né, velho? As chuvas falaram que ia vindo. Salve, Americana! As chuvas voltaram, né? Ou não. Espero que não voltem, né? Espero que não voltem, velho. Salve, Dalgal. Salve. A osso, né? Ô, Rexor. 49 meses nesse curral. Quando eu cheguei, era tudo mato. Tudo mato, isso é verdade. Fiquei por aqui e não larguei mais. Ah, a mulher gosta de mato, né? Também amo você, Rexor. É nóis, viu? 4x3 round aí. Bom pro time da Red Canis. Round aí. Quantos milagres, né? Tomazin vai ter que fazer. Lá vem Tomazin. Lá vem Tomazin pra mais um. Lá vem Tomazin pra mais um milagre. Ele, olho nele. Ele faz aí, às vezes, ele faz quantos precisar. Tomazin. Tem o milagreiro. Caiu o milagreiro ali, ó. Noxi. Salve, Gal. 21 meses de sub, mas acompanhando desde 2018. Obrigado, viu? Tamo junto. Desde 2018, aí, bomba defusada. Obrigado, viu? É nóis aí, ó. O Du, o Samuel, o Júnior, o Tática, o Thiago, o Alanzito. Muita confiança, muita bala ali, né? Muita confiança. As apostas estão encerradas. Os padrinho, né? Por favor, poderias nos dizer quando voltarás com as atividades do Quebagres? É... Pô, do Quebagres... Mano, o jogo ainda nem tinha lançado, né? O Quebagres, eu acho que ele foi, no momento, ele foi de F, velho. Um abraço de Patos de Minas. Um abraço. Patos de Minas. Patos de Minas. Minas Gerais, 5x3. Round aí, ó. É aquele round que o Brasil gosta, né? É o round, Tec9, correria, que nós gosta, velho. Bombear. Já a bomba está plantada. Vai achar o 4x2 e tome-lhe eco, né? O Mercadinho. Cara, o Mercadinho também, velho. O Mercadinho foi meio de F, né? Eu falei, aproveite enquanto dur, velho. É aquele jogo bom que dura pouco tempo, velho. Agora, a gente tá aí nesse... No Mine... No Minecito, cara. O Minecito, ele tá legal, velho. O Minecito, ele tá legal. O Mercadinho ganha. The Last of Us eu tô devendo Devo, não pago Nego enquanto eu puder Isso daí Não, não era mais ou menos isso que eu ia falar, não 4 a 2 Conseguimos, né, ter algumas coisinhas ainda Hoje é dia da mais tradicional do Brasil Hoje é dia de MBR Insani vai mostrar nesse campeonato Que é melhor que o Donk Olha aí, mas não é nem hoje Não é nem aqui, viu A mensagem tá errada, velho Lugar é hoje, não é nem hoje Não é nem aqui, velho Minha Zin com o Motaque, principalmente com os mods Da Era do Futuro, seria God É Tamo junto, é o salve, né, mas inicio Um monte de pack É então, um monte de pack, velho Mas ainda não sabe nem o básico, velho Hum, Luchov levou ratizão Aqui é o round que azeda, viu Ó Levar, guardou Guardou, rapaziada Não tem porquê, velho É, aqui ó Venonzeira Pra que, venonzeira Vai aí, ó Só pra perder essa arma, velho Salve, Gal Manda salve pra Hortolândia Aí, ó Salve Hortolândia É uma fama E, velho Num 3x5, velho Não vai, não vai Não é herói Aí, ó Aí já vai a outra Quando vê o próximo round Poderia ser um round aí, né Uma condição de vitória interessante Virou um round sem condição nenhuma, né O Luchov tira todas as armas aí Time da Redken 4 de CT não tá ruim, né 4 de CT não tá ruim, velho 5 de CT não tá ruim, né Gal Se você fosse montar dois Dream Antel Lá vem Um do 6 e outro do CS Chegou a pergunta do Dream Team Todos no seu Prime Ah, velho Eu vou puxar a sardinha com o CS 1.6, pô Tomazinho, nossa Caramba Prime do Prime, velho Prime do Prime aí, né Depende, velho Caramba 4 a 4 Tudo igual Nossa, agora vamos ter que escalar duas seleções, né Redken Versus La Bestia Um deslize E os caras chegam, né Ah, é Virou, virou bagulho Calma Artezão valeu Mas ó, onde já tá Esse 2x3 Também não vai entrar, velho Aí é É como já Rapidamente Você fazer algo Pra não perder Essas duas armas, né Velho E punir Caso alguém venha Eu acho que a ideia é essa, né Pô, Gal, mas o que você quer que os caras faz? Tá 3x4 E o TR vai vir caçar esses caras, né Então É isso Se tá 3 CT contra 4 TR Se tá 2 CT contra 3 TR Quanto antes esses CTs Irem pra um plano, né Onde eles já Posicionam bem Pra não perder essas armas E vir, né Estar forte Se os caras vier atrás deles É melhor, velho Né Eles tem que montar uma outra defesa Em outro lugar no mapa, velho E é 5x4, né Segue o líder da Série B Esporte Recife Porra, salve aí, ó Líder da Série B Esporte Recife É nóis Tamo junto Salve o Marcola O Hell O Footbox A galera das cadeiras vermelhas aí Tão brigando aí, né Cara, não pega Porque eu não sei o que tem nos mods É que nem o negócio Dos shaders Eu comecei a jogar Minecraft agora Aí cês já querem Cês são muito Apressado Salve, salve, salve Pode, pode Eu divulgo aí Salve, salvador Tamo junto, viu Cês já querem Eu não sei nem quais as opções Modizinho do que, né Toma Caramba Caramba Davideus Deixou Um recado ali, né Um recado Uma bala Com um recado Com uma bala E com Olha aí a cruzadinha Olha lá As armas que guardou no round passado Ó Ó as armas que guardou no round passado Deu tudo certo Tá vendo? Olha aí 5x5, velho 5x5 Tudo igual Olha que beleza Galgal Vai rolar Terraria Vai rolar terraria no player Breac Se você curtiu Ming vai gostar Desse também É, terraria? É de gerraria Tem muitos Bós pra matar Eu gosto Se ouviu Mamou Não, isso não Que mamou Eu gosto Se tem aí Um bozinho Pra matar Um lutezinho Pra lutear Tamo junto Estamos juntos 5x5 Tá legal O Redkenes Já tá com 5x5 De CT lá Bêstia 5x5 5x5 O Jovem Nox Te amo Galgal Obrigado Te amo Muito obrigado Viu? A discussão Do YouTube Tá saudável 3 anos e meio Juntos Muito obrigado Obrigado Pro alegrar Nossos dias Com o CS Amando E nao Me mando Amando E nao Me mando Tamo junto Tamo junto Tá aparecendo Mil 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 Eds Ali Do outro lado Deixa eu aqui Não são 3 dias Nem 21 semanas São 40 meses Muito obrigado Valeu Valeu 5x3 De novo Apostar num bomb Tá certinho No momento Apostar num bomb Não tem muito dinheiro Pro próximo round Alguns tem Dois tem Três não tem Esse pique aqui Foi da Redkenes Foi Não foi Acho que foi Acho que foi Os piques e bans Galvind 10x99 Muito obrigado Pique de Anubis Foi da Labe Este aí A Redkenes Começou de CT Mirage Pique Da Redkenes E nukezinha Pra fechar Esses são Os piques and bans 24 meses Os piques and bans Tamo junto C4 Já tá ali Plantada Ó Tem que Se posicionar Se posicionar Se não perde As armas Se posicionar Se ficou O Venomzira Ficou solto Ali E aí os caras Punem Não é mais Sobre decidir Guardar ou não É o quanto você Consegue se agilizar Já na hora De guardar Ó Consegue ali Codezeira Ficou com a W Fala Gau O nome da música C7 E veribode Candance Por Alex Silver No Spotify E veribode Candance Valeu Gau Everybody Everybody Não de bode Do animal bode Everybody Candance De Alex Silver No Spotify É De nove meses Muito obrigado Mano Verraizen A gente vai jogar O Liminha O Liminha é hater Do Verraizen O BT gostou Eu gostei Eu gostei Fala Gau KKNC Se lembra de mim Bem no início Sem viu Estilo gay da Espanha Falando a história Do tubarão Na praia Cabo Que Zuberlândia MG Salto Zuberlândia Minas Gerais Tamo junto Viu Red Candy Cinco Lá Este a seis Já tá chutando Gal Igual a Fúria Chutando o baúde Não Eita Olha Igual eu Chutei o baúde Aqui também Graças a Deus Amém Seis a cinco Aonde aí né A WZN Uniton Que o coldzeira Ali Guardou Tem M4 No coldzeira M4 No venonzeira Boa tarde De Gal Manda um abraço Para meu amigo Vini Vareirinha Que tem um lancer Toninho Mas é manco O Vini Sentou na graxa F Salve Vini Vini Vareirinha Ó Entrada aqui Bombe B Tem Molotov No rartizão Ele cutucou o primeiro Matou o segundo Valeu Rartizão Cara Jogou Deixou o Luchov Com um Dezenove de HP Matou o dele C4 Tá sendo plantada Não vai Vai Não vai Vai Não vai 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 Beleza Seis a seis Venonzeira Tudo igual Pensando aqui Tô pensando aqui Qual a história Tamo junto Tá ruim Tá ruim A gente aí Né Niton Luchov Tamo junto Olha aí Sete a seis A Red Kennedy Chegou No segundo tempo Pode pausar Né Tem a pausadinha Também Então Salve Gal Ao explodir o BP O servidor tremeu Manda salve Pra Niterói Salve Niterói Muito se fala Muito se fala O que aconteceu Né O Big Bang O que aconteceu Aí com o Big Bang O Big Bang Salve Ongost Com o Santos, lembra que quando você morava aqui, íamos no Itatinga e depois do maravilhoso ver nossa macaquinha. Não, velho. Não ia mesmo. 7x6. Round aí forçado da bestia. Já descobriu dentro do player da furia. O nome dele é Neneist. Se o Nyx veio de outro FPS, ele também pode. É. Cara, tem essa também, né? Eu acho que abre essa possibilidade de jogadores de outros FPS colando num CSzinho, né? Colando num CSzinho maneiro, colando num CSzinho na Gude, né? Te amo, tamo junto. Muito obrigado. Salve, rapaziada. O Enio Ferreira. Por favor, continuem ajudando o RS. Nossa situação é muito ruim. Não tá fácil, né? E a maior parte ainda não aconteceu. Obrigado a todos que já ajudaram. Tamo junto, viu? Tamo junto. Muito obrigado, velho. Tamo junto, velho. Salve, Gal. Salve. Olha só. Sou do RS e tá F aqui. Uma colega da empresa perdeu tudo dentro de casa. Saiu só com as roupas do cor que estamos ajudando. Ela compra as coisas pra mobiliar a casa. Se puder dar uma força, te agradeço do fundo do coração. Então, eu tinha mandado... Vou mandar um sussurro aí. Fala, Gal. Fala. Um abraço para o Jonathan, Matheus, Elisandro e Júnior. Esses tejos mortos do CS. F. Jonathan, Matheus, Elisandro e Júnior. Tamo junto, viu? Consegue. Vai conseguindo ali o plant já. Teve aqui o pra cima do NAS. Nove praticamente, né? Onde aí com uma UMP, três USP. Tomazinho foi dar uma olhada no que que tinha, no que que não tinha. E aí a gente vem para o 9x6, velho. E aí 9x6, velho. Tá bem, né? O time da Red Candice. Uma certa aí tranquilidade, velho. Né? O time da Red Candice. Caiu. O time da Red Candice se devolve, 4x4. Play Smoke ali rolando a ação, 9 Red Candice, 6 La Bestia. 1 minuto e 3, décimo sexto round. O time da Red Candice. Volta para o Mine hoje? Cara, depende, velho. Tudo, tudo hoje, tudo depende, velho. Hoje tudo depende, velho Mas não tô na Na pressão, né, velho Vocês que tão aí, né Goldzera Hoje, cara, hoje tem muito jogo legal, velho Muito jogo picado, né Hoje tivemos aí, tá legal esse Esse momento que a gente tem aí Muita coisa rolando, velho Pô, de repente assistir um fluxo Com o Cachorro Duarte De repente assistindo aí, né Uma Red Canis com o Goldzera Isso aí tá maneiro, velho São muitas histórias aí Novas histórias, né Denuncieiro e hardição Bomba vai ser plantada, tudo na mão Pega ele, pega ele Pô, tá aí atirando, né Quem sabe aí não consegue pegar ele MBR joga amanhã? É, então, tem jogo do MBR amanhã Mas esse jogo é o do campeonato proibido aí, né Não vou... Nós não temos direitos de transmissão desse jogo, velho, né Vamos tá fazendo outras coisas aí, velho Torcendo pro MBR, velho, né Um salve, Zacarias É nóis, né Um salve pro Jesus O Knight O Onofre É nóis O Shaolin aí, ó Tamo junto Cara, a história do Tubarão da Antiga Do Tubarão é antiga Tem 70 views Né Na média da live Redemption me passou Seu contato, te liguei na live É Um salve MDR God Cara, não tô, velho Fica a dúvida aí agora, velho História do Tubarão, velho História do Tubarão Gal, vê a minha mensagem, por favor Tá Um salve pro Rick Rick Andrei Red Kennedys 10 Bestia 6, né Ó, o Zacarias Aí Tomazinho 10 a 6 Décimo sétimo round Começa aí numa vantagenzinha O time da bestia Mas tem um minuto e quinze aí Ainda dá pra contornar isso daí Vantagem no mapa ainda é boa, né Vantagem ainda mais jogando de terra Ó, o Zacarias Gal, meu nome é Alan E eu preciso da ajuda Estou passando por uma crise de ansiedade Cara, Zacarias O Alan, né Ó, o Zacarias, velho Se Se alguém aí, né Puder Zacarias Ou Alan, né Cara, liga pra um amigo Algum parente Alguma pessoa próxima Né Eu não sei qual Se você tem algum médico Que você já passa Alguma pessoa da sua confiança Pode ter alguém do chat aí Que tenha, né Um conhecimento aí amplo Que possa tentar dar uma ajuda aí Pro Pro Alan Mas, velho Eu não Tipo, nessa situação aqui, velho Você tem que procurar a ajuda De um médico, velho Né A crise de ansiedade é dura Tomazin, Niton 3x3 Venonzeira 2x1 Agora, Niton E o Meir vai tentar, né Já estamos numa situação De reta final Meir Ó, a gásinha E aí Venonzeira 2x3 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 Hoje tem Clutch do Venonzeira Redkens 11 Pestia 6 Né 11x6 E se for o caso, velho Tem, né De escala 1x8 Também, velho Se, né Numa dessas crises de ansiedade Você achar que Pode acabar fazendo alguma coisa aí Que não deveria E tudo, velho Não hesite, velho Fica bem, viu, Alan O nick dele é Zacarias aí Z-A-C-K-A-R 1-A-Z Zacarias Mas Consegue ali 2 kills 3 kills agora, né Com o Venonzeira Fica bem, viu 3x2 Forçou, né Um salve Forçou E aqui é É hippie, velho Aqui é Aqui é hippie, bestia É God Redkens Primeiro mapa aí Já praticamente decidido Galupo Oi Só que tem que tomar muito cuidado, né Eles nunca Esse time da bestia Eu até retiro o que eu falei, velho Porque esses caras aí, velho Você acha Aí, beleza Você acha que eles estão mortos E eles voltam, velho Tem que ter certeza, velho Tem que ter certeza Absoluta aí Salve, Gal Salve Nossa Eu não tenho não, velho Eu não tenho não Todas as coisas que a gente não usou De PC De coisa Eu vou tudo passando aqui, velho Bom dia Bom dia Hoje Hoje tem aí bastante coisa, velho Hoje aí, né Ainda tem algumas coisitas aí, né E é 12 Ah, vocês Belo primeiro mapa aqui Do time da Red, hein Pique da bestia, né Primeiro mapa Anubis Pique da bestia Mirage é o próximo mapa Pique da Red E a Red Candice Foi aí, né Maiúsculo aqui Nesse primeiro mapa, velho Maiúsculo Tá sendo, né GG ou OT GG ou OT Pode ser o final aí Do primeiro mapa Tchau 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 12 a 6 57 segundos Um TRzinho muito forte da Red Candice, né Venonzeira vai passando no sapatinho de cimento Venonzeira O cameraman desistiu dele Mas ele não desistiu do round Consegue Tomazin Devolve Davideus Devolve mais uma Bombe A É nosso C4 Vai ser plantada Aqui foi, rapaziada Aqui Aqui foi Que beleza Aí de primeiro mapa Red Candice 13 La Bestia Peligrosíssimos Seis Vambora, velho Segundo mapa La Bestia Versus Red Candice Red Candice Versus La Bestia Primeiro mapa Que foi Pique, né Da Bestia A Red Candice Deu uma macetada, né Salve Mais um risco E desde o último Suba a galera Do Sons of Prata Não sabe o que jogar E segue Sudoeste Jogando CS E São Paulo Mas tá ruim Bombe dos 4K de pontos Um salve aí pro bonde dos 4K de pontos Ou de Zera Vem 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 Red Candice Traz esse pistol pra nós Traz esse pistol pra nós Red Candice Já bota C4 no chão Meier Ele é perigoso Toma então Se é perigoso Já toma 1 a 0 pro time da Red Candice Red Candice aí no segundo mapa Já abre na vantagem, né Já abre na vantagem, velho Salve, Gal Salve Te amo Gal, estou me separando e mudando de casa Vou aproveitar o espaço para perguntar Se alguém do chat tem um fogão 4 bocas no precinho para vender Olha aí, ó Se te veem Me mandem que eu preciso de um TNJ Tamo junto, viu Fogão 4 bocas no precinho pra gente aí do chat Boa tarde, Gal Sem trollar, né Boa tarde Round aí forçado da bestia Bestia vai se colocando, né Numa situação aí De tomar o 3-0 É o que a gente está expectativa aí lá no alto Bomba plantada E é esse round que a gente torce Vinha Esse é o round aí, né Que a gente torce, velho Aí, ó Que beleza, Niton Que beleza Tudo na mão do Meyer Tudo na mão do Meyer Já está lá Red Candice 2 Bestia 0 E agora, né É quinho seco Do time aí da bestia, velho Smolcada forte, né Smolcadinha forte E vambora 2-0 Segundo mapa Hoje aí já tivemos, né O time da Um belíssimo jogo do fluxo aí, né O novo fluxo quart Tivemos aí fluxo 2 Odic 0 Estamos aí Red Candice Ai, quase que papou tudinho ali O code 0 Venom 0 3 Red Candice Zero bestia Hoje ainda teremos, né Mais jogos aí Pra transmitir pra nós E vambora, velho O Mine Já tivemos o Mine Pode ser que tenha mais um pouco Pode ser que não tenha Fala, Gal Manda um salve pra tribo A tribo God Demais Show de bola Nossa parceria de cada dia aqui Com a nossa tribo maravilhosa Oh, tamo junto aí É nóis Tamo junto A tribo God Demais Tamo junto, viu 3 a 0 Já se foi o Nas Boa Kill aí, né Do Tom Passeio 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 Sub pra você Ah, humilde Tamo junto, Marreco Trinta e quatro meses E contando Tamo junto, muito obrigado Meus parabéns para o time De músicos da tribo Adoro ficar nesse Entre o partido Com as músicas Da Rádio Mula É, fica gostosinho, né Hard, que beleza O cameraman não acreditou Mas o importante É que o hardzão Acreditou Passando, né É, então Cara A Red Can Está, pô Representando, velho Representando Já tamo aí, né Bomba vai Os segundos Finais aí Da explosão Beste a 0 Red Can Diz quatro Eu falei Hoje a gente tem Esse grande Pupurri De Counter Strike Né Agora aí Quinze horas Com dez minutos Tamo junto É, dá Tamo junto Tamo junto Muito obrigado Tamo junto Tamo junto Muito obrigado Viu É Jogo que a gente Tem aí Certeza, né De que vamos Transmitir hoje É o jogo Das dezoito horas Depois desse jogo A gente vem De jogo Das dezoito horas Que é o jogo Da Imperial Né Imperial E La Bestia Imperial E La Bestia O das dezessete Também Puto então Podemos ver Velho, né Dá pra fazer O pupurri Picado Velho Né Podemos fazer aí O pupurri Picado Porque o plano Ele joga Às Dezoito horas É isso E a Imperial Joga Às dezoito também É dezoito horas Tem o O do plano Já tem Sharks e Fluxo Às dezessete horas Pela CBCS Mas aí Daria pra ver Um mapa Bestia Zero Redcams Quatro Vai no forte Da Red Esse time Da Bestia Não é bobo Né Muito pelo contrário E aí Ah, tô bonzinho Muito obrigado Muito obrigado Viu Depende É Faz tempo Aquele A abertura Mensal A gente tá devendo Ali o Pai Gaben Chora no momento Da abertura Mensal De caixas Meier Conseguiu Ali a kill de Eagle Tem a informação Agora é simples Matematicamente falando É impossível Ter dois No bombear Então o time Da Red Vai pra lá A tradezinha Ela é precisa E aí Tá vendo A tranquilidade Achou o jogador Do bombear E aí você vai plantar Nesse No mínimo Aí Vantagem Boa De 2x1 Pro time Da Red 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 Beste A Zero Meier Já tá Ali Meio Meio Suave Né 50 Obrigado Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pro meu amigo Eduardo Ferraz. O Edu. O Edu Ferraz. Aí um salve, viu, Edu. Fluxo ganhou hoje. Ganhou. Venceu e convenceu. Fluxo 2. O Dick 0. Hoje aí tivemos, né? Tivemos um 2-0 aí sequinho até o momento aí do fluxo, velho. Vai ter mais, né? Vai ter mais aí partida do fluxo. Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pra Canoinhas SC. Canoinhas. Em Sorocaba aí. Tamo junto, viu? 5x3. Mal começou. Já terminou. Esmocada forte. Entrada rápida. Bombear é nosso. O Eddie Candice vai amassando. Seis. Beste a zero. Caramba, Eddie Candice, velho. Pô, esse time da besta acabou de ganhar da Imperial, né? Vai jogar hoje com a Imperial aí de novo. Salve, Gal. 99 meses no hospício. UF. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Mais um pontinho, né? Salve. 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 31 meses, Gal, Gal. Obrigado. Desde a pandemia, quando eu tava com Covid. Ainda tô esperando acordar desse pesadelo e estar em 2019. Def, né? Def, né? 3, 2, 1. Ouah. Ouah. Ass, 2, 1. O? 3, 2, 1. 6 a 0 Red Candy Estamos no sétimo round Do segundo mapa aí da série Red Candy não tem deixado Espaço, né? Ainda bem Não tem deixado espaço Agora talvez esteja deixando Mas não tem deixado espaço Até o momento no mapa da escolha 6 a 0 4x3 Venonzeira O Mazin consegue aqui O Venonzeira tentou Com 12 de HP Noxi está esperando Mais um mês aqui Obrigado pela companhia Estamos juntos, muito obrigado Faz o seu primeiro pontinho 6 a 1 Ziquei 7 a 1 Vem aí Né? O ruim não seria Salve Gal Estava querendo multiplicar Meu capital e resolvi apostar Tudo no tigrinho Agora estou com um tigre na sala E o Ibama atrás de mim O que eu faço? Ah, velho Se entregue aí, né? Se entregue às autoridades, velho 21 meses depois de conhecer o CS Finalmente montei meu primeiro PC E estou jogando o CS Pô, tamo junto, viu? Que isso, tamo junto Valeu aí, velho Que você esteja aí curtindo Com o CSzinho aí, né? Na Gude Tamo junto, velho Muito obrigado Bomba plantada Só o Nox ali, né? Davi Deus Deve estar conversando Batendo nas paredes Querendo buscar O 7 a 1 Está chegando, né? O 7 a 1 Chegou Aí, que beleza Que domínio, né? Domínio, velho Caramba Para, a Red Canis Jogando muito, velho Quem tá impressionado aí, né? Eu tava esperando aí Um jogo Levemente aí, equilibrado Um jogo pegado Um jogo aí, né? Corrido, velho Um jogo que Um jogo com tudo aberto aí, talvez, né? Mas não é o que a gente viu Salve, Gelsol Eu vou mandar um salve Para o meu time do coração No CS Bounty Hunters O Bounty Hunters aí, tamo junto Tipo, time de showtime, né? Time de showtime aí, velho Não calhou Da gente transmitir aí Muitas partidas Do Bounty Hunters Mas se tem showtime A tribo gosta, né, velho? Tamo junto Muito obrigado, velho 4x4 1 minuto e 12 Nono round Time da Ed Kendis Vem amassando Amassando Salve, Gal Salve Tocou um masquinho de 30 bala Aurora FN Pra passar Tá valorizando um tuito Precisando do dinheiro Se você ou outro Alguém do chat quiser Pode falar CMG Tá Mãozinho Calmo 4x4 Skin de 30 bala Aurora Factor Neo Aí, ó 22 segundos Tamo chegando, velho Tamo chegando A fita já tá dada, ó Uma balinha Nasce Nasce Zedou o round, velho Zedou o round Viemos quietinho Viemos no maneirinho Mas os homens Tavam esperando, velho Os homens Tavam esperando 26 meses, Gal Muito obrigado Já tá começando a falar É Fala E fala, né Muito obrigado Aí, tamo junto, velho Obrigado pelos 26 meses É manter, né Manter o ritmo aí Time da Red Candy Não tá, né Nem perto aí De tá mal Muito pelo contrário 5x5 Décimo round 7x2 Salve, Gal Maior de todos Ponto de exclamação 37 meses Aqui, tamo junto Tamo junto Muito obrigado Nossa, o Mery Tava esperando Consegue aí Aqui, já é a segunda, né Uma do Luchov Outra do Mery Ou dizer A hardzão Nitton 7x2 Já tá bom, Gal 7x2 Já tá legal, velho 7x2 Já é alguma coisa Um abraço Deus abençoe Amém Tamo junto Muito obrigado, viu Tamo tudo de bom Deus abençoe Aí, né Que Deus abençoe Amém, velho Beleza, hardzão Coldzera Corta ele Corta o Nox também Caiu Na verdade Quem pegou a kill Foi o Nas Lá do outro lado C4 Ai Ai 7x3 Temos um Wego Temos Um Wego Senhoras e Senhores Eita Vazou Vazou o plano Eita Voltou Apareceu Eita Joga Naquela, né Joga Naquela Morando Morando na Tailândia Descobri Que Gau Significa 9 Em Tailandês Olha aí Que gut Maneiro Velho Oi Gau Olá Manda salve Para o lenhador Melhor R8 Do CS Salve Para o lenhador Melhor R8 Aí Né Do CS Tamo junto Oi Gau Eu vivi Cabe Até o céu Tá orgulhoso Disso Manda um beijo Para a Vera Mãe do Venom A Vera Tamo junto Viu Até o céu Tá orgulhoso Disso Viu Marcela Dias Muito obrigado Né Um salve Para a Vera Aí A mãe Feliz dia das mães Aí né Para a mãe do Venom Deve tá cheia De orgulho Aí né Ed Kennedy Agora com Coldzera E Venomzera Sobrou ali Um X2 Esse Nas Ele é perigoso Ele é perigoso Inteligente Você vê Se você pode pegar De costas Por que pegar De lado Né Se você pode pegar De lado Por que pegar De frente Né Red Kennedy 8 Bestia 3 Segundo mapa Azedou Para a La Bestia Viu Velho Azedou Para a La Bestia Velho Vai conseguindo Aí Coldzera Consegue Niton Também 5x3 Um salve Um salve Para o Aemarione J.A.P. Tamo junto Um salve Ilian Music É nóis Muito obrigado Viu Obrigado aí Pelo carinho Pela mensagem Pelo apoio Né Muito feliz De fazer parte Da trilha Milhares de pessoas Todos os dias Tamo junto Viu Ilian É nóis 5x3 A Red Canis Vai amassando Amassando Olha lá Bomb A é nosso Tudo na mão Do Tomazinho Obrigado Pelos 33 Meses Aqui Meus amigos Aqui Foi-se Velho Aqui Já tamo Falando aí De Olha lá 9x3 Forte Si 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 Síssimo Né Forte Si 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 Síssimo Aí Velho Hum Solta a pinha Do hardzão Pega Tomazinho Coldzera Devolve Obrigado Vai dar uma chance Vai dar uma chance Para o Seven Days Tudio É A gente jogou Seven Days Tudai Eu gostei O Ian Tom Cara Mano Pô Que bonito Aqui Que amasso Né Velho Que amasso Salve Salve Capdog Capdog G3 De RS De RS Muita força Aí Tamo junto Capdog De RS Esse é nóis. Este é que volta a campo hoje. Espero que desse mesmo jeitão, viu, velho? Pela Thunder Peak World Championship, o SA, né? Closed Qualifier de número 1, velho. Às 18 horas aí, a gente vai trazer esse jogo, velho. Ó, pra alegrar o nosso dia, a besta ainda forçou. É, não vamos tomar isso aí, não, velho. Eu quero ficar... Fala, Gal, boa tarde. Não vamos tomar isso daí, não, velho. Queria te mandar um abraço e perguntar se você acha que o Brasil, nesses próximos meses, com as peças que tem, vai ter alguma chance de ganhar algum campeonato de Eresce. Ah, se bater a chance de ganhar campeonato de Eresce, só precisa estar jogando, velho. E o Brasil vai estar jogando, velho. Se o Brasil vai estar jogando campeonato de Eresce, velho, vamos na fé, né? Por que não? C4 aí num 4x2. Ó, ó, ó. Tá travado no cara, velho. Entrou na smoke. Meu Deus, pega Ebelê atropelado. Deu? Não deu? Deu? Deu, né? Ou não deu? Deu? Deu, deu, deu. Nós vai, nós não só vai como nós tem, velho. Nós tem e vai, né? Tudo ao mesmo tempo. Nós vai e tem chance de ganhar aí esse campeonatinho de Eresce nos próximos meses, velho, né? Nos próximos meses aí vai acontecer, velho. Se Deus quiser, amém. E aí, já vem pro tudo ou nada, né? Porque 11x3, compra ali as Tec9, deixa uma graninha pros próximos rounds, mas já tá uma situação aqui duríssima, né? Pro time aí da bestia, coldzeira, coldzeira, Davideus, que beleza, só tem o Nas. Mas vai ficar um 12x3. Passeio! Passeio! Tem que tomar cuidado com o Nas, só. Mas aqui já virou o passeio. Olha aí que beleza. GG ou OT, rapaziada? Estamos falando de 12x3. não teve conversa, velho. Não teve conversa aqui. GG ou OT. GG ou OT. OD, né? Davideus acabou caindo ali pro Luchov, começo de round, décimo sexto round, 1 minuto e 18, já virou, né? Uma questão de tempo aqui, mas já virou, né? Uma praticamente encerrada aí, garantido a vitória aí da Red Candice por 2x0. Lembrando, velho, aqui, né? CBCS, estamos transmitindo, né? Nossa CBCS de Season 4, ainda na fase de grupos, né? Esse jogo aqui é da Upper, a semifinal Upper. jogo eliminatório, vai ser o próximo jogo aí que a bestia vai jogar hoje contra o time, né? Bestia Imperial. Às 18 horas, vamos trazer esse jogo aí também. Trazendo aí, tentando trazer um pouco de cada coisa. OT aqui seria legal? Mano, poderia, mas pelo conteúdo só não vai acontecer, velho. Olha aí, ó. Venunzeira segurou lá. É só ele, né? Um Venunzeira segurou aqui no Bombeá. Lá no Bombebê, as coisas mudaram, porque eles são perigosos, né? Um salve, salve, F Beltrani, o Benz, o Kallis, Totô, Totô Bola 07, Bruno Gomes. Daqui a pouco a gente vê aí a programação, velho. Tô pensando, acho que a programação vai ser o seguinte, velho. Esse jogo não deve chegar mais dez minutos no máximo aí. Pô, vai... Talvez tô zicando, né? Mas vamos imaginar que esse jogo não acabe, não acabe, pô, velho. Não vai chegar até as quatro da tarde esse jogo, né? Não vai mais meia hora nesse jogo, né? O jogo de... de fluxo e sharks, eu não sei, ele adianta? Ele é um jogo que adianta? Ele tá marcado pras dezessete horas e acredito que ele é às dezessete horas, não é isso? Vai ter três OT aqui ainda, calma. Acho que não. É rolling schedule? CBCS é rolling schedule? Tem que ver isso daí, velho. É, porque tá... E tá... Tem um jogo das dezesseis horas também, né? Da CBCS, que é o da CBCS 2. Dezesseis horas, W7M e hype. Adianta, sim. Adianta? Pô, isso aí é bom, então. Vai acabar? Ah, vamos ver. GG ou OT? OT ou GG? Chove, me... Toma. Tadinha pro bombe A, tamo todo mundo lá no bombe B. Doze a quatro. Ai. Que não será? Pô, deixaram sonhar, hein? Tão plantando. Mas, ó, temos dinheiro. Temos dinheiro pro próximo round. Tão deixando a gente sonhar, velho. Red Kent pode ser ultra adulta aqui e pegar as armas, guardar o que seria aí, né? Já adulta até demais. Gal, poderia dar uma força para meu servidor de lineagem. Estou convidando toda a tribo para conhecer o nome L2 Furials. L2 Furials. Servidor aí de lineage aí. Tamo junto, viu? Um salve aí pro L2 Furials. Hã? Aqui guardou. Fua adulto, ó. Pegou três armas ali, né? Vai... Pegou não, né? Mas vai sair com as três armas aí do round adulto, velho. Red Kent no match point. Mais um, né? Para a vasta sequência aí de match points do time aí, né? Da Red Kent. Vambora! 19, 13 em árvore, começando no meio do outro da direita, pesteira. Fica 777 God, sticker barato. Se tiver um din-din, finaliza com o Lack Ferdin no último sticker da esquerda. Sucesso. Beleza! Olha aí, eu vou dar uma olhada aí, hein? X7 aí, foi o Berlim 2019. Salve Gal! 17 meses, manda salve pra Itacaré. Beleza! Salve Itacaré, Coldzera, vai! O Davideus achou que tava ali suave, né? Foi reposicionar o Nass, tava dentro do janelão. Tudo na mão aqui de Venonzeira no Bombeá, viu? Ó, Venonzeira vai brigar pelos 29 meses, estamos juntos. Tifu consegue Coldzera, bate os dois. Tá na mão, velho, tá na mão, né? O tempo ali, o tempo técnico foi mais... Calma, tem jogo, tem round, consegue ali, acabou. Aí é só o Meir, vintinho de HP, 1x3. Cara, Red Camps passeou. Calma, ele é perigoso. Que tá lutando pra manter conté o do diário no índice. Cá, cá, cá. tamo junto, viu a galera aí, ó? Torrent Plays, tamo junto. Tá lutando aí com todo o diário no YouTube, tamo junto. 1x2, Meir já fez ali, né? Um pouco da magia no round, vai precisar aí de mais magia, né? Tem o hardzão coladinho aqui. Ó. Toma, Marreco! 13x5 e deu Brasil, vambora!